Oi, oi meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal, né? Mais um vídeo de feira. Dia de feira por aqui, terça-feira, né? Dia 16. Então, estamos por aqui já com a nossa barraca montada, né? Tá bem desfalcada, né? De algumas peças, mas estamos aí na luta, né? Na luta pra produzir e na luta também pra poder vender, né? Então, aqui eu tenho ímãs de geladeira, porta isqueiro, né? Porta fósforo. Temos aí também puxador de geladeira, né? Tô bem desfalcada aí. Temos também capinha de botão de fogão. Suplá, né? Tenho esses dois aí apenas disponível, né? Temos aqui, eu trouxe esses dois kits de lençol, né? De elástico. A gente vai colocando aí pra vender, né? Então, temos essa capa aí lindona, né? Aqui nós temos o tapete de pontas. Olha só o tapete de pontas, tá? No valor de 150 reais. Temos ali o porta-papel higiênico, né? Azulzinho. Aqui estão as nossas passadeiras, né? Temos aí algumas passadeiras. Logo, logo terei que repor, né? Se Deus quiser correr pra poder repor aí as peças. Mostrar aqui pra vocês também, ó, que temos aqui barbantes, né? Trouxe barbantes. Então, eu estou apresentando aí para os meus clientes, né? Tem uma cliente ali só de olho nas peças. Então, temos sim aqui barbantes, né? Trouxe aqui de um quilo algumas cores, né? E trouxe também mescladinho. Aqui tem mais algumas cores ali em cima, né? Então, estou vendendo também os meus barbantes, né? Porque sempre tem aquela crocheteira que faz. Aqui nós temos as capinhas de galão de água. Tô bem desfalcada também, né? Paninho de prato, né? Só tô com dois ali com biquinho, né? Então, está assim, ó. Quatro capinhas de galão de água, né? E uma de airfry, tá? Então, está assim, olha só, pra vocês verem melhor as passadeiras, né? Que daí fica uma visão melhor aí pra vocês. Então, está assim. A minha arara aqui dos jogos de banheiro tá bem vazia mesmo, né? Continua aí ainda vazia, porque eu ainda não consegui estar repondo os jogos, né? Então, tenho aí uma capa de botijão na cor amarela, temos aí panos de prato. Vou virar aqui que fica melhor pra mostrar. Olha só, a capinha de botijão, né? Na cor amarela, um tapetinho marrom, um joguinho de banheiro na cor petróleo, puxa saco, né? E temos um joguinho de banheiro, duas peças azul. Então, está assim a minha barraca hoje, né? Puxa saco aí, eu tenho três sem aplicação e um com aplicação, né? Olha só como é que é pra esse lado da feira, né? Pra cá tem bastante barraca, né? Em vista aí do outro lado, que é mais vazio, né? Então, bora lá trabalhar e esperar aí os nossos clientes. Bom, meus amores, sejam todos bem-vindos, né? Aqui de volta. Vou mostrar pra vocês aqui, falar pra vocês como é que foi aí as minhas vendas, né? Do dia de hoje, graças a Deus, né? Uma terça-feira, então, fui pra feira sim, graças a Deus, né? Foi um bom dia, né? De feira. Não choveu. No finalzinho da feira, quis... Começou, deu um sereninho, né? Mas nem chegou a molhar nada, né? Muito... Foi só um sereninho rápido, não foi nem de vento. Então, foi muito bom, né? Choveu mesmo na hora que eu tava vindo pra casa. Aí eu peguei uma chuvinha no meio da estrada, né? Mas tudo bem. Então, bora lá, né? Falar pra vocês como é que foi aí as minhas vendas, né? Do dia de hoje, dia 16, né? Hoje é dia 16 de janeiro, né? Uma terça-feira, tá? Então, eu vou falar pra vocês aqui como é que foi as minhas vendas de hoje. Eu fiz uma compra de pano de prato, tá? Eu nem cheguei a mostrar pra vocês no outro canal, que tá até lá dentro do carro, né? Foi até uma amiga que comprou pra mim, né? Eu tenho um lugar aqui em Porto Velho que eu compro, né? E aí, eu pedi pra ela, né? Pra evitar de eu ir lá, né? Ir lá só pra poder comprar. E como ela mora lá bem pertinho, eu dei o dinheiro pra ela e ela comprou pra mim, tá? Então, eu comprei os panos de prato e hoje eu vendi, sim. Aqui eu sempre vendo pano de prato, né? Quando eu tenho. A gente não ganha muita coisa no pano de prato, né? Porque a gente vende a 3 por 10, tá? Aqueles panos Nossa Senhora Aparecida. A gente vende a 3 por 10. E aí, a gente não tem como vender a mais, porque senão o pessoal não compra, né? Eu vejo aí as meninas vendendo a 5 reais cada pano desse, né? Mas infelizmente, aqui não é assim, né? Seria maravilhoso, que nem hoje mesmo, eu vendi uma quantidade até boa de panos, né? E aí, se fosse a 5 reais cada um, eu teria feito uma... Teria tido um ótimo lucro com pano de prato, né? Mas não é assim, porque aqui tem o ensinaleiro, né? Que vende a 3 por 10, então não tem como a gente vender mais que isso, tá? E aí, os meus eu coloco a 3,50 cada, né? Caso a pessoa passe no cartão e tal. E 3 por 10, pagamento de dinheiro ou pix, tá bom? Porque tem... Ganha pouquinha coisa a mais, questão de 50 centavos mais, como diz aí aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? E aí, então, se a pessoa passar no cartão, eu não perco nadinha, né? Porque a gente já não ganha praticamente, né? A cada 3 panos, eu ganho, se eu não me engano, 2,50, né? E aí, tem a questão que eu tenho que ir buscar os panos, né? Então, quando eu vou buscar, eu tenho um gastozinho pra poder buscar. Então, nem isso eu ganho, né? Então, no caso dessa vez, eu não gastei nada, porque foi uma colega que trouxe pra mim, tá? Então, bora lá para as minhas vendas. Primeira venda do dia, foi pano de prato. Vendi 3 panos de prato, tá? E aí, ela passou no cartão, então foi 3 por 10... 3,50 cada um, né? Que deu 10,50, mas como ela passou no cartão, eu recebi 10,29 reais, tá? E aí, depois, vendi uma passadeira, né? Que foi uma que a cliente já tinha deixado encomendada, uma na cor laranja, tá? Com os detalhes em branco, 85 reais, tá? E aí, essa mesma cliente, se eu não me engano, ela também levou 3 paninhos de prato, tá? Então, ela levou, sim, 3 panos de prato. Foi ela que levou? Não, eu tô confundindo, gente. Foi uma que chegou quase que junto com ela, né? E por isso que eu tô confundindo. Então, a passadeira, né? 85 reais, tá? Ela me pagou em dinheiro. E aí, depois, chegou outra cliente, né? E aí, foi um par de puxador de geladeira que ela também tinha deixado encomendado na cor vermelho com amarelo. Mostrei pra vocês no vídeo... Vai sair no vídeo de amanhã. Foi um puxador... Eu acho que vai sair no vídeo de amanhã? Acho que sim, tá? É um par de puxador na cor vermelho com amarelo, tá? Que eu fiz aí na minha segunda à noite pra poder entregar hoje pra ela. Então, foi 30 reais o par de puxador de geladeira, tá? E aí, ela me pagou em dinheiro. E aí, ela pegou e ficou, né? Ela escutou eu falando que teve uma cliente que chegou e perguntou o valor das capas de galão de água. Eu falei que a capa de galão que estava no galão, né? Que era uma branca com os detalhes em vermelho. Era 55. Ela perguntou se eu não faria 50 no dinheiro. Eu disse que faria, né? Então, ela levou também a capa de galão de água, 50 reais, tá? Então, a compra dela deu 80 reais. E aí, depois também vendi mais um pano de... Três panos de prato. Esse me pagou em dinheiro, tá? 10 reais. Depois também vendi um jogo de passadeira, tá? Na cor marrom, daqueles jogos que eu tinha feito, uma coleção, né? Então, vendi um jogo de passadeira na cor marrom, 175 reais. Mas aí, a cliente passou no débito, né? Então, dessa compra, no caso dessa venda, né? Eu recebi 171,50 centavos, tá? E aí, também, depois teve mais duas clientes. E essas duas clientes também compraram panos de prato. Três por dez, que foi no valor em dinheiro, tá? Então, 20 reais de mais duas clientes, né? Que foi dez de uma e dez de outra, tá? Então, total de panos, eu vendi 12 panos hoje. Vendi um pacote de panos, então, né? Então, como eu vendo um pouquinho... No caso, baratinho, né? Porque é barato sim, né? Querendo ou não, é barato. Três por dez, né? Que a gente vende. E aí, eu vendi um pacote. Nesse pacote de pano, no caso, deu 40 reais e 29 centavos. E eu lucrei, no caso, na venda desse pacote, 10 reais e 29 centavos, tá bom? Então, essas aí foram as minhas vendas de hoje, né? Foi as peças que eu vendi no meu dia de hoje. Teve várias outras clientes que passou lá, né? Perguntou se eu ia estar na próxima terça, né? Sempre tem aquelas clientes que ainda não viu a gente lá. Às vezes, elas vão todas as feiras e... Não sei o que acontece, mas elas não veem a gente, né? De perguntas se é a primeira vez que a gente vai. E eu disse que não, que já tem um bom tempo que eu faço feira ali naquele local, né? E outras, não. Outras são novas mesmo. Outras faz tempo que não vão à feira, né? E aí, acaba indo pela primeira vez. E aí, acaba nos encontrando por lá, tá? Então, o total das minhas vendas hoje ficou num total de 376 reais e 79 centavos. Graças a Deus, né? Foi, sim, uma venda aí maravilhosa também, né? Foi um pouco menos do que a venda de sábado, né? Que foi a feira passada. Mas, graças a Deus, sim, foi, sim, uma venda maravilhosa, né? Só tenho aí, agradecer a Deus por cada cliente, né? Que ele me envia. Cada cliente aí, maravilhosos, né? Então, o meu mês de janeiro, né? Tá sendo aí maravilhoso. Eu sei que tem muitas meninas aí que não estão conseguindo, né? Vender as peças. Que tem meses pra elas que não é bom. Assim como pra mim aqui também, às vezes, não é. Mas a gente sabe aí que tem região que é bem complicado da gente trabalhar aí. É, com crochê, né? O pessoal não valoriza tanto. Aqui também tem aqueles que não valoriza, né? Mas sempre tem aqueles que compram, aqueles que gostam, aqueles que valorizam, né? Então, sim, é maravilhoso a gente trabalhar com vendas, né? Até teve uma lindona aí que disse que não tava tendo vendas, né? Que lá era bem ruim de vender. Eu até perguntei pra ela, né? Se ela não teria... Não tentou fazer vendas online, né? Tipo, pela Shopee. Eu já tive lojinha na Shopee, né? Até que tava saindo bem as peças. Mas aí, é aquela coisa, né? De você ter que tirar foto, cadastrar tudo. E pra mim, não tava dando porque eu preciso produzir, né? E isso acabava que tomava o meu tempo, né? E um pouquinho mais de gasto também sobre a questão de embalagem e tudo isso, né? E aí eu acabei... E tem também a taxazinha lá da plataforma, né? Acabei que eu desisti aí da plataforma, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi o valor total aí que eu vendi no meu dia de hoje, graças a Deus, né? Então, só tenho aí a agradecer o meu Deus e a cada um aí dos nossos clientes, tá bom? E que Deus peça aí a Deus que abençoe aí a cada um dos clientes, né? Que eles possam estar sempre aí valorizando as nossas peças, os nossos trabalhos, né? E também, que Deus também abençoe aí a cada uma de vocês, crocheteiras, né? Que precisa, e eu sei que precisa, assim como eu, né? Eu trabalho com crochê, somente com crochê. Então, a minha renda é do crochê, né? Tem a renda do meu marido, mas essa é a renda dele, não é minha. As minhas coisas eu pago com o meu dinheiro, né? Com o meu esforço, com o meu trabalho, né? Então, é... Tipo assim, eu ajudo ele, ele me ajuda, mas as minhas coisas, minhas coisas, coisas dele, as coisas dele, né? Tipo assim, quando a gente precisa, uma ajuda a outra, tá? Mas, eu gosto de ter, sabe assim, ser aquela pessoa independente, né? Ter o seu próprio dinheiro. Então, sim, essa é a minha renda, é do crochê que eu tiro, né? Então, é maravilhoso quando a gente faz vendas, né? Então, eu peço aí que Deus abençoe também a cada uma de vocês, né? Que sempre sai aí de manhã, né? Ou na parte da tarde, não sei qual é o horário de feira de vocês, né? Que sai pra vender. Pra vocês também que vendem aí online, né? Que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, assim como tem me abençoado também, tá bom? Então, até o próximo vídeo de feira, que se Deus quiser, será amanhã, tá bom? Então, beijos, beijos e até lá!